Pequeninho 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 Da Capuigá, da Capuigá, da Capuigá, da Camarás, Regiona, da Camarás, a Gota do Mundo, volta do Mundo, Camarás E da Luma, eu quero ver você jogar Jogue para baixo, jogue para cima, capuleira de viva E da Luma, jogue para baixo, jogue para baixo E da Luma, jogue para baixo, jogue para baixo Hoje nessa roda jogando Italina Jogue para baixo, jogue para baixo, jogue para baixo E que se eu me bate, ô Italina Jogue para baixo, jogue para baixo O meu mestre me ensinou, Italina Jogue para baixo, jogue para baixo, jogue para baixo Eu também vou te ensinar, Italina Jogue para baixo, jogue para baixo, jogue para baixo Eu quero ver você jogar Jogue para baixo, jogue para baixo, jogue para baixo Hoje aqui nessa roda é hidalina Bebirimau tá tocando é hidalina É nessa roda jogando é hidalina Eu também vou jogar hidalina E também vou te ensinar hidalina E eu quero ver você jogar É que seu bimba criou hidalina O meu mestre me ensinou hidalina E eu também vou te ensinar hidalina E é na cadeça do cunga hidalina Eu quero ver você jogar É que seu bimba criou hidalina